Daiana Ferreira Sabemos que home office é algo que já vinha sendo pensado há muito tempo até complementaria, já é uma prática muito comum em grandes empresas nos Estados Unidos também, muito disseminada como as empresas podem mudar de forma eficiente de imediato para não ficar para trás eu vou até ajudar o Clóvis a fazer essa pergunta mudando, começando imediatamente, a gente não teve muita escolha a pandemia chegou e já veio atropelando não é assim, ah, eu acho que eu devo fazer home office, não é home office ou nada então essa foi o primeiro choque que a gente teve aqui na VoIP e aí a gente tomou um monte de precaução para se adaptar, vou deixar o Clóvis responder depois eu complemento é, eu acho que é o seguinte a primeira coisa que você tem que ter em mente é não ter o medo de errar porque você fazer uma análise de cenário a empresa que nem eu falei a empresa é um organismo vivo mas o mercado também e a tecnologia também então hoje em dia a tecnologia ela está mais rápida que a capacidade de absorção dos profissionais dessa tecnologia quem já não pediu suporte técnico avançado do seu filho para resolver algum algum problema então a gente tem que não pode ter medo de errar não pode ter medo de arriscar não pode ter medo de experimentar porque se você só consegue romper essa barreira de ter um processo estruturado de home office com resultados de negócio se você tiver esse 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 mindset é lógico que inclusive aí Tiago eu já já deixei disponível um um vários um paper aí que fala sobre mais detalhamento sobre esse conceito que a gente definiu de gestão de metodologia é é em home office né então vocês fiquem à vontade de estar vocês vão estar recebendo ou vão estar podendo baixar esse material e a gente está à disposição para ajudar as empresas nesse nesse caminho mas o ponto principal é não tenha medo não tenha medo eu acho que todo mundo que fez está fazendo essa jornada eu vou dar um exemplo a gente está numa jornada do conhecimento a gente teve que migrar vários conteúdos que eram conteúdos conteúdos em company para o online e aí quando você vai para uma ferramenta online né que é eu chamo de online aquele que a gente está fazendo agora e o EAD é aquele que está gravado né então no online você teve que aprender também certos quando você está no presencial o cara levanta a mão não peraí tem uma teclinha que levanta a mão para o instrutor ver que o cara tem uma dúvida ah como é que você gerencia os microfones de todo mundo então mas tudo bem está todo mundo aprendendo todo mundo vai sair dessa jornada diferente vai sair melhor vai sair muito mais pensando no outro uma outra coisa que eu gosto de referenciar é que se criou um senso de sociedade eu quando começou esse negócio da pandemia eu coloquei porque aí apareceu algumas no caso foi uma notícia que o Bill Gates doou não sei quantos milhões de dólares lá nos Estados Unidos né aí eu fiz um post falando assim cadê os empresários brasileiros eles demoraram um pouco a acordar e felizmente acordaram então cada um está colaborando com o seu potencial que aí vocês estão disponibilizando alguns treinamentos cortesia que inclusive a gente faz parte da rede de divulgação desses treinamentos dos treinamentos então cada um tem o poder de colaborar com a sociedade infelizmente até esse evento aqui da pandemia a sociedade brasileira ela não tinha uma visão muito de integradora de social de pensar tinha agora alguns tinha uns nichos mas isso ficou muito mais latente agora das pessoas se preocuparem um pouco com o próximo né você o seu direito vai até onde vai o limite do direito do outro então são coisas meio que da área jurídica mas assim você tem que se preocupar e as pessoas começarem a ter entendimento da importância desse assunto então sugestões aí vocês vão receber aí vocês podem baixar esse manual a gente está à disposição aí para para ah então aqui tem na tela né então você baixa esse manual a gente está à disposição aí para vocês aí vocês entram em contato com a Void se quiser contato com a gente eles passam mas assim é uma jornada disruptiva é um processo inovador a gente não pode ter medo de errar outro dia eu fui fazer uma live no Instagram eu tomei um caldo lá até me conectar meu celular não estava atualizado tal e daí tudo bem faz parte do jogo foi melhor do que não fazer né Clóvis é melhor e foi e foi bacana foi uma coisa bem assim é agradável né então eu acho que você vê o que que acontece né a gente está aqui num momento de troca de informações as pessoas estão muito ansiosas de não de eu vou fazer uma analogia a informação tem tem muito você vai nos browsers de pesquisa lá você tem informação para tudo quanto é lado o que eu gosto de falar que é relevante é isso que a gente está propiciando aqui é o conhecimento tácito é aquele conhecimento que está entre as linhas que é o conhecimento que o profissional já vivenciou certas situações e teve a oportunidade de de passar os atalhos para 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 as pessoas para que que a pessoa vai ter que passar por aquele martírio novamente então procure só a última Tiago antes aí procure alguma pessoa não estou falando em termos de idade tá eu estou falando um sênior para ser o teu mentor porque essa pessoa já passou por algumas atalhos e alguma algumas situações que é muito bom então e aí eu Tiago volto a palavra para você legal Clóvis é isso aí eu só complementaria com uma máxima que a gente carrega aqui que é o seguinte na prática a teoria é diferente né é bem por aí por isso esse conhecimento prático é muito importante e aí Obrigado.